Por que que foi importante eu fazer o decolar? Bom, quando eu entrei aqui no decolar, eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu potencial, enquanto eu ia entrar na aviação. No decorrer do processo, o que que o decolar, ele me mostrou? O que que a melhorando pessoas ela fez comigo? Ela me mostrou o quanto que eu poderia acreditar em mim e no meu potencial. Aí eu tirar o melhor de mim, para que eu pudesse estar num processo seletivo. Não só na parte de postura e de apresentação, mas a melhorando pessoas ela melhorou a parte técnica, a parte emocional, a parte de apresentação pessoal. E eu pude evoluir muito com o programa decolar. E estou muito feliz por ter feito o programa decolar. E eu agradeço muito a minha evolução.